O futuro do Porto de Santos passa por profissionais cada vez mais qualificados. E com a construção de novos terminais, a expectativa é que o número de postos de trabalho dobre. Mas será que a mão de obra que a região tem nos dias de hoje está preparada para suprir a necessidade desses empreendimentos? A expectativa da expansão de um complexo portuário não está apenas relacionada ao espaço físico ou à quantidade de cargas que um terminal pode receber, seja no pátio, no equipamento ou no escritório. É nas mãos de profissionais como esses que passa a transformação do maior porto da América Latina. Projetos inovadores, mas modernos e eficientes já são realidade, assim como também é real a necessidade de mão de obra qualificada. Quem garante é o diretor de recursos humanos de um dos maiores empreendimentos que está sendo construído no nosso porto. A gente tem notado várias iniciativas depois da lei da monetização dos portos e com a chegada da iniciativa privada, então uma demanda por mão de obra tem crescido bastante. Então a gente tem visto vários investimentos além do nosso, do nosso projeto e isso tem demandado um novo tipo de mão de obra, vamos dizer assim, mão de obra com uma qualificação específica que difere do que era a atuação portuária no passado. A Brasil Terminal Portuário quer criar cerca de 1.500 empregos diretos quando o terminal estiver concluído, o que vai acontecer no segundo semestre deste ano. Operação e manutenção são as áreas mais promissoras do setor. Do total de empregos previstos, que nós estamos falando de 1.500 postos quando estiver em operação total, por volta de 70% serão na área operacional. E aí nós estamos falando dos operadores de portainers, dos motoristas de carretas, etc. Então essa basicamente é a mão de obra principal na área de operações e mecânicos, pessoal de manutenção também. Nosso programa de recrutamento está previsto para meados de maio se acelerar, maio até outubro, setembro. Diante disso, é clara a necessidade de cursos técnicos que acompanhem as mudanças e tecnologias que estão por vir. As iniciativas locais, via Senep, Ogmo, Senai, a própria Fundação Setaporte, essas iniciativas locais têm sido mais frequentes e sendo oferecidas em cada vez maior número. Então esse é um reflexo de que há uma reação da comunidade, uma reação positiva da comunidade portuária para essas necessidades. Isso é muito, muito importante. Ainda há espaço para crescer, ainda existem demandas não atendidas, ainda existem, enfim, espaço para crescer nessa área de qualificação. Há bastante a ser feito, em que pesem os esforços aí, tanto do governo local quanto do Senep, da Codesp, enfim, e das entidades particulares, ainda há bastante a ser feito. Há muita gente para ser qualificada, sem dúvida.